Arthur Maia, pela liderança dos democratas, vai utilizar a palavra. Deputado Arthur Maia. Seu presidente, estamos vendo aqui na Comissão de Constituição e Justiça que justamente aqueles que evocam a lei, a ordem, a Constituição para fazer os seus argumentos, fazem um discurso apaixonado voltado para fora dessa casa, voltado para uma discussão política dessa casa. Presidente, escolha o tempo mesmo que o líder está usando. Ora, senhor presidente. Por favor, deputado Arthur Maia está com a palavra. Deputado Arthur Maia está com a palavra, por favor, deputado. Alto. Pô, gente, deputado. Ora, senhor presidente, obviamente... Ela faz isso para quebrar o raciocínio. Respeita o deputado, que não tinha tempo lá. Respeita as pessoas. Obviamente, senhor presidente, que a análise dessa questão de ordem que foi aqui trazida pela oposição tem que ser vista pelas exegeses jurídicas a partir da hierarquia das leis. De fato, nós votamos aqui na legislatura passada, a PEC 95, que estabeleceu o teto de gastos, lei relatada pelo deputado Peronde. Acontece que esta própria lei é que diz que as proposições lá do artigo 59 estariam submetidas a uma... mediante o requerimento de 20% dos deputados a uma suspensão de 20 dias para que se analisasse se esta proposição traz aumento de despesa ou renúncia fiscal. Nós sabemos que, de fato, a PEC não traz isso. Mas o argumento a ser utilizado para confrontar o que a oposição traz aqui não é do mérito de saber se faz aumento ou não faz aumento. É uma questão de hierarquia das leis. Ora, meu Deus, quem pode o mais pode o menos e ser uma máxima do direito romano que foi absorvido no nosso país e vale para todo o direito ocidental. Se foi uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que criou o teto de gastos, se foi uma PEC que estabeleceu que tem que haver essa suspensão, obviamente que uma PEC também pode mudar essa mesma suspensão. Uma PEC pode modificar aquilo que outra PEC fez. Isso é óbvio. E, logicamente, que uma PEC não pode estar submetida a essa regra. Ela não pode estar incluída entre estas proposições citadas no artigo 59. Portanto, não se sustenta porque se fosse assim, como haveríamos de modificar uma emenda constitucional se não através de outra emenda constitucional? É óbvio. Portanto, quando V. Exª decide pela não aceitação do requerimento da questão de ordem da oposição, afirmando com toda razão que esta matéria que estamos analisando, que é uma proposta de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional enviada para esta Casa pelo Poder Executivo, como prevê a Constituição Brasileira. Obviamente que essa proposta tem a força, tem o condão, tem a capacidade de modificar uma PEC que foi aprovada também por esta Casa em anos anteriores. E é por isso mesmo que V. Exª decide com todo acerto quando não aceita esta proposição, esta questão de ordem da oposição e dar prosseguimento à votação. Nós sabemos que aqui a oposição já esgotou todos os meios que teve para querer evitar o andamento desta matéria aqui na CCJ. V. Exª tem conduzido com muita determinação, determinação para manter a ordem e com acerto jurídico. É por uma questão de hierarquia jurídica que nós temos que manter esta votação, denegar esta questão de ordem e não há porquê aceitarmos aqui os discursos daqueles que se colocam dizendo que o presidente da Comissão e o presidente da Casa estão se opondo à Constituição brasileira, estão se opondo ao regimento interno para querer fazer prevalecer a vontade do governo. Não estão sendo, portanto, justos com o presidente Rodrigo Maia que indeferiu essa questão. Não estão sendo justos com o presidente Franciscini que de fato faz uma decisão correta com base no parâmetro elementar que uma lei com o mesmo patamar de capacidade sendo uma PEC ou uma PEC obviamente que pode modificar uma mesma PEC anterior. Muito obrigado. Esse é o encaminhamento do DEM, presidente. Obrigado, gente.